Um ônibus articulado se envolveu em um acidente no Rio de Janeiro. Uma passageira morreu e 34 pessoas ficaram feridas. Aí, ó, acabamos de sofrer acidente aqui, ó. A cena era de desespero. O ônibus lotado de passageiros ficou tombado na pista. Alguns conseguiram sair, outros precisaram de ajuda. Peraí, gente, calma, calma aí, calma aí. Vê onde tá ficando esse ônibus. A poucos metros, um carro vermelho capotado. O motorista teria causado o acidente ao invadir a pista exclusiva do BRT e bater no ônibus. Ele fugiu a pé e entrou na mata. O senhor que veio me atender do carro na frente, ele falou que ele viu o carro vermelho tentando ultrapassar a faixa. Pra poder seguir direto, porque tava trânsito. Aí foi quando o motorista tentou desviar, aí bateu. Aí nesse que bateu, ele cambaleou. Aí cambaleou, caiu. Ambulâncias chegavam a todo momento. Uma passageira morreu. Outras 34 pessoas ficaram feridas. O motorista do ônibus esteve muito abalado. Foi um susto. Baiano. Muito grande, entendeu? Mas eu agradeço aí o apoio de todo mundo, a preocupação, tá tudo bem. O trabalho atravessou a madrugada. Nesse momento, equipes da companhia de engenharia de tráfego e da concessionária que administra o BRT trabalham para desvirar o ônibus com muita cautela. Do outro lado da via, um caminhão guindaste sustenta o poste que acabou sendo atingido pelo veículo durante o acidente. O clima é de muita tensão por aqui. Vítimas e parentes culpam as condições do BRT pela gravidade do acidente. Esse ônibus superlotado, é por isso que acontecem esses acidentes direto. Falta de manutenção, falta de tudo.